Acordo para suspender execução não caracteriza desinteresse do credor no prosseguimento da ação. A decisão é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O caso julgado envolveu um banco que processou um cliente tomador de crédito pessoal. Antes de ser citado, as partes concordaram em suspender a execução até que a dívida fosse paga em 2029. O juiz de primeira instância havia encerrado o processo, acreditando que o acordo mostrava que o banco não queria mais prosseguir com a execução. O tribunal de segunda instância manteve a decisão. No entanto, o banco recorreu, afirmando que o acordo mostrava o interesse em resolver a questão, pois a execução poderia ser retomada se o devedor não cumprisse com o acerto. A terceira turma deu provimento ao Recurso Especial do Banco. A relatora, ministra Nancy Andrigue, destacou que a lei permite que as partes façam acordos que podem alterar prazos ou suspender o andamento do processo. Ela enfatizou que a suspensão deve ser baseada em um acordo preciso e que o momento de retomar a execução é quando a última condição não é cumprida. Ainda explicou que o interesse em continuar a execução permanece mesmo após um acordo, desde que a suspensão esteja condicionada ao cumprimento total do ajuste.